Viu, Ramiro? Viu, viu? É aqui, ó. Mas que barba, barizade. Tem que entrar até as nove, senão paga. Devagar é o parar, né? Tá bom, então. Voltamos, né? Aqui do Box 21, na Carlos Von Kozeritz 304. E agora a gente vai começar com o momento com o Ramiro. Fazendo gol no Grêmio. Cara, esse gol mudou a tua vida, assim, digamos? O pessoal começou a te conhecer mais? Ah, sem dúvida. Juventude não tinha a dimensão perto de um Grêmio. Nessa questão de torcida, de cobrança, de visibilidade, ele é muito menor, né? Na época que eu tava na Série D, era... E aí, na minha... Até em Gramado, ninguém me conhecia. Me conhecia por ser uma cidade pequena, mas não como jogador do Juventude, me acompanhava. E aí, a partir desse jogo, a galera começou, opa, acho que daqui a pouco o guri vai dar certo, né? Tem cacau. E tu tem noção e a gente xingou muito, né? Tipo, como é que é esse baixinho? Não tem esse gol. Uns 44 do segundo tempo. É, eu escuto os meus amigos grêmistas dizendo que foi o único gol contra o Grêmio que eles comemoraram e meus amigos colorados, então... E por tu ser gremista, Amigo, desde criança e ser torcedor do Grêmio, como é que foi, cara, o sentimento de tu fazer um gol contra o teu time do coração? Tudo bem, tu é profissional, a beleza, tu tinha que fazer, mas rola... Beleza, o lado profissional rola muito mais alto, mas depois do jogo, na hora de cair a ficha, como é que foi isso? Ah, não por ser o time do coração, mas por ser um grande clube, né? Tá fazendo gol contra um grande time, jogos que eram raros pra quem jogava no Juventude, eram jogos que tu tinha muito pouco no ano, tinha contra o Grêmio e o Inter no Galchão, então tá aparecendo e foi o meu primeiro gol como profissional e se eu não me engano foi o meu segundo jogo como profissional também, no dia do aniversário da minha mãe, então foi um momento... Foi um momento bem especial, assim, então não tinha como eu pensar de outra forma e a não ser estar feliz por aquele momento, por estar conquistando a coisa da minha carreira. O Grêmio naquele momento não... Se pega na tráfita, tu tá na imoré, por exemplo. Vai saber, talvez. E a comemoração foi o que? Uma galinhazinha, uma polenta? A comemoração, não teve comemoração porque eu não sabia o que fazer. Foi um momento... é, foi um momento de extravasar, assim, eu só corri, já caí, a galera me esbolou e aí... E impressionante a semelhança com aquele gol contra o Vasco, né? É, foi a forma, é bem parecida, mas o gol contra o Grêmio foi mais fácil, porque a bola tava quicando de frente com mais espaço, ele foi mais perto também. O cara, desde o período que tava no Grêmio, quando chegou e até esse momento, tu acha que tu esperava conquistar o teu espaço num curto espaço de tempo? Projetava, mas não esperava. Era um... era um desejo que eu tinha, que eu queria buscar de... Quando eu subi pro profissional, eu falei que queria subir pra jogar, pra participar, não só pra estar preenchendo o grupo, não só pra estar completando o time. Eu queria subir, queria mostrar o meu potencial e aí eu ia buscar o meu espaço entre os 11 jogadores. Porque se eu tava ali, era porque eu tinha condições, então eu queria... queria jogar, queria... tá na confusão. Não, não só... Quando vocês vieram, porque veio o pacote do Juventude, ah, bota essa gurizada ali, tá dizendo assim, quer, pacote, comprar pro atacado nunca dá certo. Pô, aí, Bressan é titular, o Alex Deli já foi até pra Turquia, daí o Fulman, cara, ele tem que esperar, tem muito goleiro na gente, não é? É um pouco... É um pouco diferente, mas também tem muita qualidade. É... Foi um... um momento em que teve muito preconceito, né? Muita gente... Mais com os guris que comigo, porque eu vim pro Sub-20. Eu vim, fiquei um semestre no Sub-20, fiz meu trabalho no Sub-20, posteriormente subi, mas que o pessoal teve um pé atrás e... E julga, não sei saber. E eu não julgo, mas eu não julgo também, porque tu tá no Grêmio, tá no clube de Série A, e aí vem um monte de gurida da quarta divisão, o torcedor não conhece, o torcedor vai ter um receio, porque ele espera a contratação de nome, é normal, de grande clube. Então... E a gente sabia que ia ter isso, mas... só ia mudar essa opinião jogando bola, dentro das quatro linhas. Hora que tivesse oportunidade, aproveitar da melhor forma possível. E a concorrência do Zé Roberto agora como volante, como é que tu vê isso? Acho que essa concorrência tem que ter dentro do grupo, né, por ser o Zé Roberto, então, é um espelho pra gente, pra mim, que cresci vendo ele jogar na seleção, acho que é um grande jogador que dispensa comentários, e grande amigo meu também, então, essa concorrência dentro do grupo, ela é necessária, acho que tem que ter, e o Anderson que escolhe quem tem que jogar. Mas ele é outro estilo, ele jogando de volante é pra sair mais jogando com a bola, não é? É, eu acho que é a alternativa, mais alternativa de jogo do que de fato, mas... acho que sim, também, pela característica dele, mas também é pra agregar, né, onde... E aproveitar o Zé, onde talvez ele possa ajudar mais, né? É, eu vi ele jogando de volante, eu vi ele jogando na seleção de volante. É. Então tá, o nosso tempo estourou, até mais. Isso? Esse é o quarto? Esse foi o quarto, agora não vamos... Tá ficando bom no fechamento, hein, Mira? Acabou bem? Acabou? Eu dei um toco pra ele aqui, eu dei um toco pra ele antes aqui. Eu senti, eu senti. e eu só, ativeio. Tá ficando bom no fechamento, eu te vejo. 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 Obrigado.